Abertura 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 Mas se agora não dá mais Pra viver o mar como antes Talvez o medo de querer Mas vão ver O amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar o amor Só entregue assim Esse planeta de colores É difícil pra nós dois Também é muito injusto comprar-nos Se as crianças sempre vem nos emocionando As coisas que eu dizia E hoje com o reino nosso E lembro que faziam você chorar Mas se agora não dá mais Pra viver o mar como antes Talvez por medo de querer Mas vão ver O amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar o amor Só entregue assim Só entregue assim Esse planeta de colores Mas por que não vê Como não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se esconde Não se foge, não se pode negar o amor Só entregue assim Esse planeta de colores Esse planeta de colores Que é o nosso amor Esse planeta de colores Esse planeta de colores Esse planeta de colores Vamos se apaixonar E aí E aí